Alô, mulher dã! Alô, quem vai dizer que pra ele é você, ele vai tomar água, vem, ele vai poder tomar água, vem, já vai vir aí, eu não quero, eu quero que você fique à vontade. Alô, mulher dã! Eu perco a chave de casa, eu perco o meio, estou em milhares de carros, eu estou ao meio, onde será? Tem que me filmar também, tem que filmar todo mundo e nunca sai do cinema, olha o que tá aparecendo. Alô, mulher dã! Alô, mulher dã! Alô, mulher dã! Alô, mulher dã! Alô, mulher dã!